Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Títulos conquistados em um pouco, porém, o mais importante é os aplausos do que passa, amizade de agradecer a Deus, gestores e alunos, por permitir a continuidade do trabalho, e vindo diretamente para a Minerval, a famosa Minerval, Papinha, Serra de Maria Vizéria e Rio de Janeiro, trazemos para vocês, e com vocês, eis o Brito Parvalo e Vindo, Parvalo, Parvalo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.